Oi gente, estamos aqui para fazer a entrega técnica, uma série de vídeos que a gente está fazendo, de receber meu triciclo através da transportadora, como prosseguir. No caso aqui a gente vai explicar tudo sobre, hoje a moto adubadeira, que é a esparrama tudo. No caso desse triciclo, está com a lâmina, quer dizer que ele é multiuso, ele vai receber também aqui com certeza um distribuidor de esteira, que é o tratador de coxo que a gente fala, joga estilagem no coxo do gado. E aqui está esparrama tudo, ela joga todo tipo de produtos sólidos, exemplo, calcário, adubo no lado, gesso, esterco de gado, esterco de galinha, moído, viu, moído. Tem regulagem para a área total, ou seja, para jogar numa pastagem, por exemplo, tem linear, lado sim, lado não, e tem uma regulagem de 45 graus na boca da turbina, que é para poder localizar o produto conforme for o jeito de lançamento. Se o produto for pesado, querer sair para o outro lado, tem como você fechar o ângulo para ele clicar no chão, mas clicar no sentido debaixo daquela linha que você está seguindo. Então hoje, perguntas frequentes que o pessoal pergunta para a gente, como funciona esse triciclo? Aqui no caso, funcionar é normal, você vai chegar, vai ligar a partida, vai enxergar a luzinha do neutro, abrir a torneirinha do combustível, jogar o combustível através da torneira, vai passar. Se a boinha estiver travada, derramar gasolina no cano, você vai dar uma batidinha com a mão bem firme, vai soltar a boinha, vai parar de derramar gasolina no chão e vai partir para a regulagem, que é o funcionamento do tecido. Você vai dar uma volta na sua lavoura, andar no triciclo e tal, a primeira vez que vai andar é um pouco ruim, então treine os dias primeiro para depois e para a lavoura. Você vai achar que vai cair, vai querer equilibrar uma coisa de três rodas que não tem como equilibrar, né? Isso é o normal que todo mundo faz, então, por ser triciclo, quadriciclo e ter guidão, a mente vai ler que você está dirigindo uma moto, mas não é, não vai cair não, não tem que lhe dizer que cair. No caso aqui, a gente hoje vai tentar explicar para vocês como regular uma adubadeira. No caso, ela é de esteira, tem um câmbio de carro na traseira, que tem a ciclostática para frente e a ré, né? E também tem o neutro, que aqui é o neutro, e conjugado com as marchas da moto. Lembrando que o triciclo foi feito, a transmissão, o jeito de trabalhar, para usar a primeira marcha do motor da moto, que é uma marcha lenta, com bastante força, que ocupa a cavalaria do motor da moto, quase toda o implemento. A parte do rodagem, por ter o redutor de velocidade, ocupa a média de 3,5 cavalos, então, quer dizer que o resto, hoje, uma 150 da Honda, que está aqui, por exemplo, vai liberar aí na faixa de 15 CV. Então, você vai estar usando 12 CV para o implemento. Não chega nem a usar isso, então, é um implemento que sobra força. No caso aqui, você vai dar uma volta na sua lavoura, vai ver se ela é tensa, se ela é torta, se o chão é irregular ou não, e vai descobrir qual a velocidade melhor que você andar lá. Você vai escolher aqui. Vamos pôr, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta. Você voltou lá, sempre lembrando o seguinte, se a rua vai plana, a linha vai plana, chega no final até uma subidinha, você precisa de mudar a marcha? Não serve, você vai ter que trabalhar naquela marcha que você precisou de usar lá no final para poder andar o tempo inteiro nela. Então, isso daí é uma garantia que você não vai forçar o motor da moto, o engreage e não vai perder a regulagem, porque se você trocar de marcha depois de regulado, você vai perder a regulagem. Aí, no caso aqui, o que a gente vai fazer? Você vai lá, achei a velocidade, a terra minha é boa, estava andando livremente, não estou tomando muito seu alavanco e tal, vai usar a terceira marcha aqui atrás. Você vai andar meia aceleração, você vai acelerar no último, voltar, achar meia aceleração o tempo inteiro. Achou a meia aceleração? Você vai andar e cronometrar quantos segundos você gastou para andar, 30 ou 50 metros. 30 metros ou 50 metros já que o pessoal da agronomia usa para fazer a regulagem de tratores e maquinários agrícolas em geral. Então, você cronometrou, descobriu quantos segundos você gastou, você vai vir aqui, vai colocar neutro nela. Por que neutro? Neutro, você vai fazer a regulagem e rodar o sistema tudinho e ela vai continuar parada. Não vai ter necessidade de você estar andando para fazer essa regulagem. Você vai deixar em neutro, segura a embreagem, coloca a primeira na moto, pede uma outra pessoa, até se estiver junto com você para poder, em duas pessoas para regular, é mais fácil. Você vai ligar a tomada de força, no caso aqui, ligou a tomada de força, você está roubando a força da corrente da moto, transferindo um eixo para o outro lado que está rodando o implemento. No caso aqui, eu posso até mostrar para vocês como é o sistema. Esse implemento, por ser multiuso, você tira uma plataforma, tira e coloca outro, ele está preso nos quatro cantos, quatro cantos com quatro propósitos e tem uma corrente que coloca aqui, que liga, cada implemento tem a sua correntinha, olha só, simplesinho, vem uma correntinha aqui e pega nessa tomadinha que esse eixo está rodando, olha só, desliguei, liguei. Na hora que você faz esse sistema, você liga e roda o sistema todinho. Como está rodando parado, você vai poder jogar produto no chão, vamos pôr o vesti-saco na boca das duas turbinas e você joga o produto parado. Então você, ah, saiu, tanto que o segundo que você mediu, você tira, coloca na balança, ah, deu muito. O que acontece? Vai lá, fecha o registro. Vai de novo. Faz o segundo. Ah, saiu um pouco demais. Vai lá, abre o registro de novo. Vai até você achar a quantidade ideal. Ah, não consegui, no registro, conseguir aquela velocidade, aquela quantidade. O que acontece? Você vai ter que, se for, tiver saindo pouco produto, você vai ter que diminuir a velocidade aqui. Se tiver saindo muito produto, você vai ter que aumentar a velocidade aqui. Aí você vai ter que fazer a econometragem na quarta. Talvez, não dê para você trabalhar o dia todo na quarta, porque vai forçar e tal. Vai depender muito da sua terra. Mas, vamos supor, isso eu estou falando porque tem regulagem. Você vai poder regular nas 25 velocidades que você tem. Talvez, se a terra for plana, você vai poder usar uma segunda marcha na moto. Na dubadeira, no caso, a dubadeira pode. Porque você não vai estar forçando muito o sistema, porque ela é muito forte para isso. No pulverizador turbo, já não pode, porque a ventoinha ocupa a força total do motor da moto. Então, ele foi feito só de primeira mesa. A gente tem que respeitar um pouco na dubadeira, mas sim, pode usar a segunda marcha, mas caso for necessário a fazer a regulagem do adubo lá atrás. Aqui, no caso, a gente tem um limitador aqui dentro, cubrindo a esteira. Para que serve esse limitador? Ele está preso no quatro parafundo. Ele está tampando a esteira para poder ter uma quantidade de produto menor na esteira. E sim, você consegue fazer uma regulagem de 100 gramas de mínimo por metro linear. E, no caso, aqui atrás, a gente tem a porta do registro. A gente regula conforme a gente queira. Fecha, abre e tal. No caso, aqui, quando estiver com essa peça usando, a gente tem que deixar ela fechada total. Vai sair só nesse cantinho. Então, vai encher essa e essa um pouquinho no meio. Três esteiras vai sair vazias. Três canal. Aí, você for jogar calcário, gesso, adubo, organo mineral, que é aquele em pó e tal, não vai usar essa tampa na esteira. Você vai tirar ela fora e guardar. Aí, vamos partir para a regulagem. Aqui, no caso, a gente tem essa regulagem que eu falei de 45 graus, que essa peça vai para lá e vai para cá. É aqui nesses dois parafusos e um de trás, que você vai bambiar eles um pouquinho e você vai conseguir girar essa peça. A primeira coisa que você vai chegar em casa, a hora que eu preciso chegar, que você for usar ele, essa tampa do fundo, essa que eu pus à mão, pode tirar ela e abandonar ela. Por quê? A gente manda porque é obrigado. Talvez algum serviço, se você for fazer, vai usar essa peça. O que significa? Tipo a linguagem dos bravos. Tipo um cano de espingarda. Você vai colocar cano mais comprido, para a bala ir mais longe. Aqui é para o adubo ir mais longe. Tem ela porque ele canaliza, um pouco mais longe, para o produto ir mais longe. Mas no caso aqui, tira ele fora, porque ele, vamos supor, ele faz uma leirinha, embaça a frente aqui, isso prova o funcionamento. Pode vir até a travar a coisa e forçar a correr. Embucha a correr. Embucha aqui, aí trava a correr, fica para correr, gasta o sistema. Então, tira essa peça, já é chavetado, a pessoa tirar e usar só em alguns casos, em que for necessário mesmo. Essa parte de trás, também é chavetado, que você pode tirar as duas lados, para poder jogar a área total. Fazer um serviço em espalhamento com a área total. Vai fazer de cerca de 8 a 9 metros de largura. Vai depender muito do peso do produto também, que talvez vá mais, mas vai depender do peso do produto. E a outra regulagem é o bonezinho, que vai regular a distância do produto. Aqui na mão, aqui na mão, a gente consegue fazer a regulagem do lado sim, do lado não. Tudo aqui dentro para ver, eu vou fechar lá, está tudo aberto, as bocas estão abertas, para jogar para os dois lados. O produto cai aqui, tem 10 centímetros de gravidade, e cai nos dois lados. Eu posso fechar um lado, e posso fechar o outro. Olha só, estou fechando o lado esquerdo, fechei o lado esquerdo, vou fechar o lado direito também, e vou abrir o lado esquerdo. Né? Aí, nesse jeito, a gente lá de cima da moto, não precisa de descer, nem nada, você faz para jogar linear. Você vai de um lado, volta do outro lado. Só no final da rua, você só troca de lado para jogar o produto. Aqui no tricípulo, é uma pergunta frequente, do pessoal pergunta para o meio do Badeira, é o sistema de manutenção dela. É muito simples, porque ela tem os bicos de engraxamento, tem oito bicos para engraxar, aqui de baixo tem três, e as tampas são simples também, não tem muita frescura não, é só soltar essas boboletinhas, você ergue a tampa, vai ter acesso à correia, e os pontos de engraxamento, que ela são lá mesmo, de mantal. A esteira, sempre manter ela tensionada, né? Ela por baixo, você bate a mão, você vê ela balançar ou não, a gente manda ela bem firminha, e o certo é manter ela bem firminha. Aqui no caso, um macete, você bandeia esse parafuso, e aperta essa porca, e aperta essa. A quantidade de volta que você apertar aqui, você vai do outro lado e faz igual, para não ter problema do eixo sair fora do linho, e não ter um problema de da esteira sair fora do rodante. Aqui no caso, tem que medir, depois que você mexer, eu medi esse espaço aqui, para ver se está igual, exato, daqui de lá, para não ter problema, para sair fora de tudo, o trio, a esteira. Aqui está, uma vez regulado, você pode trabalhar o dia todo, que ela não tem, ela não desregula, e outra coisa, a velocidade da roda, e a velocidade da esteira, está interligada, junto numa mesma corrente. Você está indo, achou um buraco de tatu, precisou de voltar o acelerador, você passou, acelerou de novo, voltou, você não deixou de jogar, menos ou mais produtos, naquele espaço. Continua jogando, mesma quantidade, em todo o trajeto, mesmo você andando devagar, ou rápido. Por quê? Se você andar rápido, a esteira vai rodar rápida, se você andar devagar, a esteira vai andar devagar. Então, está interligado, no mesmo sistema, os dois conjuntos. Por isso, a grande precisão dela, é de aplicação. Se eu tiver esquecido alguma coisa, por favor, nos lembrem, eu acho que eu falei, quase tudo, vou montar mais vídeos, vou deixar na descrição, do vídeo embaixo, mais alguns links, que a gente já fez, se você tiver comprado um adubadeiro, um caixote, um pulverizador turbo, você vai assistir os vídeos, que a gente vai deixar na descrição, e através do canal do YouTube, que é o JC Triciclos Agrícolas, que também tem todos os vídeos nossos, e vai estar escrito lá, como entrega técnica, e o nome do produto na frente, que é, pulverizador, adubadeiro, arroçadeira, grade, e assim por diante. No caso aqui, é o site www.triciclosagricos.com.br, esse é o site oficial da firma, que vai estar aí, te assessorando, a toda a sua necessidade. Muito obrigado, José Carlos, da JC Triciclos Agrícolas.